Boa noite pessoal, vamos começar o nosso webinar, queria agradecer em nome de todos que estão aqui presentes, então a ISARN está promovendo o webinar sobre proteção e credenciais, que são os grandes desafios hoje para as questões de segurança da informação, então nós vamos apresentar um conteúdo bem interessante para que todos que estejam nesse webinar acompanhando ao vivo no YouTube possam e entendam um pouquinho sobre as questões tanto de Zero Trust como também as possibilidades para gerenciamento de senha, que é um grande desafio pessoal, como também para todos os empresários, os executivos, os profissionais de qualquer nível e atuação. Então nós vamos tratar hoje justamente das questões voltadas para a proteção de credenciais, soluções de Zero Trust com focos então nos temas de senhas e essa proteção voltada ao comportamento. Antes disso, eu vou fazer aí uma introdução sobre o tema, para que vocês saibam aí mais um pouquinho sobre mim, eu sou um dos fundadores da ISARN, trabalho hoje na área de negócios, a parte de marketing também e obviamente trabalho com segurança da informação, procuro tratar dos temas relacionados às questões de segurança e cibersegurança de empresas. Então a ISARN tem esse foco, o nosso webinar hoje tem a possibilidade também de nós termos aí a visão do parceiro do MySina, então este evento ele decorre dessa parceria e vou agora passar para os demais, que é o, quem hoje está participando é o Márcio Messa, que é o Red do MySena, outro participante é o Rogério Pacheco, nosso diretor de operações e tecnologias da ISARN e finalmente o Márcio Zilli, o diretor aí da ISARN IT, que também depois vai falar brevemente sobre os temas. Antes disso, eu gostaria de compartilhar o nosso framework, até para que vocês entendam o posicionamento sobre o que é o Zero Trust, obviamente nós iremos tratar do tema um pouco mais no detalhe, mas via de regra nós trabalhamos o Zero Trust com três visões, uma visão de proteção local, que nós chamamos aí de visão do endpoint, ou seja, diretamente no usuário final, que vão desde as proteções de criptografia, as questões também relacionadas à proteção da máquina ou mesmo do ambiente imobile ou qualquer outro dispositivo que conecte a rede. Posteriormente, nós temos também a questão comportamental olhando para os usuários e aí entra o MySena dentro desse contexto que trata principalmente das questões de credenciais. Nós temos o Nob4 também, que é o nosso parceiro voltado para as questões de phishing, anti-phishing, que faz as simulações e, por óbvio, o AppGate, que é o nosso principal modelo voltado para Zero Trust, que trabalha em conjunto com as demais soluções. Por último, nós temos na camada superior de rede, que vão desde os monitoramentos de marca, patente, proteção a executivos ou mesmo ataques em dark web e isso possibilita, por óbvio, nós monitorarmos também a vulnerabilidade de sites, ambientes e tal. e tudo integrado com esse controlador de políticas e um facilitador ao qual as empresas possam ter a possibilidade de ter o controle completo da rede. Isso muito integrado com a LGPD, com o seguro cibernético e também com as ferramentas de SIEM. Então, voltando a essa finalização, eu vou passar agora para um conceito muito importante, passando a palavra, por óbvio, sobre o conceito de Zero Trust. E aí eu gostaria de pedir para o Pacheco também já se apresentar e comentar um pouquinho do Zero Trust e nós darmos continuidade nesse webinar com os participantes. Obrigado, Andrei. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Márcio Messa, muito obrigado. Márcio Zilli também, muito obrigado pela participação. Acredito que a gente vai ter excelentes novidades e uma nova visão de ferramentas para a gente ter uma gestão mais apurada pelo ponto de vista de credenciais e também baseados em aderência com as políticas necessárias para a LGPD. Eu sou Rogério Pacheco, estou na SIEM há aproximadamente um ano e estou responsável nesse momento pela área de operações e novas tecnologias. Então, a missão da SIEM é sempre agregar valor com tecnologias inovadoras, sempre buscando novas soluções de mercado e também atrelá-las de forma às necessidades reais dos nossos clientes e dos seus ambientes. tendo em vista esse cenário de pandemia, restrições e tudo mais, as empresas se desdobraram para fazer com que a máquina continuasse funcionando, que a empresa continuasse funcionando, levando seus funcionários e seus recursos humanos para trabalharem de forma remota e acarretando, basicamente, num problema de segurança e também de infraestrutura, no qual ele tem que ter mais cuidados com como esse acesso é realizado, como o formato desse acesso é realizado e quais são as exposições de risco envolvidas na questão do acesso remoto como um todo. Nesse caso, um conceito relativamente novo, que foi meio que concebido por volta de 2010 e tal, que é o Zero Trust. Em poucas palavras, ele é confiar em absolutamente nada daquilo que acessa o nosso ambiente de TI e infraestrutura. Via de regra, nós temos aquele conceito já definido de que eu tenho minha rede, meu recurso, meu funcionário, meu funcionário atua aqui dentro da minha rede, minha rede é totalmente protegida, meus ativos de tecnologia também estão protegidos, então, eu estou tranquilo. Preciso levá-los para fora, ou seja, sair desse meu... dos meus muros aqui. E aí, o que acarreta isso? Você tem um acesso externo por uma VPN, via de regra, porém, você apenas... Você não tem o controle total do método que aquele acesso está sendo realizado e qual a qualidade daquele acesso, tendo em vista as vulnerabilidades que a rede doméstica pode acarretar, pode trazer. O conceito do Zero Trust, ou não confiar em ativo nenhum, em acesso nenhum, é basicamente o seguinte, você ter proteção no endpoint, validando se ele tem uma postura de comportamento correta, ou seja, por exemplo, no mínimo, ele ter um antivírus atualizado, ele ter alguma aplicação específica da própria empresa, algum componente de segurança ativo dentro daquela estação de trabalho, e você moldar as políticas de acesso para você blindar esse acesso, de certa forma, permitir que ele tenha todo o acesso ou não tenha nenhum acesso, numa escala que você consegue mensurar e auditar, principalmente, que é o mais importante. Então, via de regra, no conceito do Zero Trust, nós temos que ter a proteção do nosso ativo de infraestrutura, de TI, nós temos que ter a segurança no meio de comunicação entre esse ativo e o endpoint, e a proteção do endpoint em si. Via de regra, um antivírus não supri todas as necessidades dessa comunicação. Uma VPN mesmo que é criptografada ou com algum nível de segurança, você também não consegue blindar. E, por óbvio, consequentemente, o ativo de TI pode ter uma exposição por vulnerabilidades nesses dois itens. O conceito do Zero Trust é chego dentro do endpoint, protejo ele através de um agente ou com restrições maiores sem a necessidade de um agente, no qual eu determino que aquela pessoa, aquele usuário, aquele IP, aquela região, aquele horário, aquela condição de acesso, permite que o acesso seja concedido à aplicação A, B, C ou D. Então, basicamente, o Zero Trust, ele analisa o comportamento do endpoint, do usuário e ele atribui mediante as políticas adotadas e as análises de comportamento a qual recurso ele vai poder ter o acesso ou não. Outra questão, também, baseada em Zero Trust, seria as condições até na própria rede interna, no qual eu ofusco a visibilidade da rede como um todo e o endpoint que vai fazer o acesso ou o servidor que vai fazer acesso a algum outro servidor, apenas esse caminho seja visualizado entre origem e destino. Dessa forma, eu consigo proteger as movimentações laterais, os acessos laterais, leste-oeste, conforme o pessoal chama, no qual se alguém porventura tiver um acesso indevido dentro de determinado endpoint, ele fica isolado visualizando apenas aquele outro ponto de destino que ele tem como acesso. Então, desta forma, é possível fazer a blindagem de toda a rede, de toda a estrutura de TI, no caso. Basicamente, seriam essas questões. a proteção de credenciais é uma questão fundamental para a Zero Trust, além do meio de acesso, credibilidade, confiabilidade do acesso, você tem que ter também uma questão de credenciais robustas e, no melhor termo possível, extremamente fortes e não memoráveis. O Messa depois vai descrever bem esse tema. Então, é uma proteção adicional para evitar aquela questão de ter uma senha única para todas as aplicações, ter uma senha simples que é de fácil memorização ou a questão do usuário em si, por exemplo, receber a sua senha inicial e nunca fazer a substituição da sua senha inicial. Essas questões são exposições a risco no qual mesmo que a senha tenha uma certa complexidade, ela pode estar anotada no notepad dentro do arquivo de texto dentro do próprio endpoint, do próprio equipamento do usuário, ela pode estar anotada num post-it, ela pode estar anotada num pedaço de papel que pode ser facilmente memorizada ou até mesmo copiada. basicamente são esses os conceitos do Zero Trust, a grande missão, a grande mensagem que esse conceito transmite é não haver confiabilidade em absolutamente nenhum formato de acesso e todo formato de acesso, todo método utilizado ser devidamente auditado, registrado ou auditado para que de forma rápida você consiga identificar onde foi o vazamento ou o acesso indevido e qual o endpoint ou qual foi a origem desse acesso indevido. Então, fica de uma forma mais transparente para a gestão, para a administração pelo ponto de vista de segurança da informação dentro dos ativos. Basicamente é isso. Andrei? Beleza. Obrigado aí, viu, Pacheco? Acho que foi ótima a tua explicação, principalmente do conceito de Zero Trust e aí eu gostaria agora de pedir a palavra ao Márcio Messa que é o Head de TI do Mycena para que ele possa fazer essa correlação entre Zero Trust e credenciais. Eu acho que vai ser fantástico para que todos venham entender também como isso se indica principalmente no nosso dia a dia de TI ou qualquer outra atividade também normal corriqueira porque hoje 100 é para tudo, né, Messa? Por favor. Sim, boa noite, boa noite Andrei, boa noite Pacheco, Zilio, obrigado aí pela oportunidade, boa noite a todos. Eu estou trabalhando na Mycena há cerca de um ano como Head de TI, cuido da equipe que faz pré e pós implantação e a Mycena veio para cobrir um gap aí importante com a solução que é o gap de geração de senha, né? As empresas com o passar do tempo passaram essa responsabilidade para o colaborador e o colaborador se esforça dentro do que é exigido para criar uma senha robusta. Porém, na grande maioria das vezes essa senha é uma senha que tem uma lógica e com a quantidade de sistemas existentes nas empresas fica difícil a pessoa criar 10, 12, 15 senhas diferentes para cada tipo de aplicação, para cada tipo de site, para cada tipo de elemento de infraestrutura e quando consegue cair no que o Pacheco bem lembrou ela vai anotar em algum lugar seja num caderno, seja num post-it, seja num arquivo de notepad, quem nunca, né? Quem nunca fez isso, quem não colocou, quem nunca colocou num Excel algumas senhas. Então, ou então a pessoa procura algumas pessoas de tecnologia também buscam em algumas oportunidades não querer economizar com senhas e busca alguma solução open. aí eu comento, né? Você guardaria as senhas críticas para o teu negócio numa solução open que pode ter um código aberto e quebrado? É uma coisa que há de se pensar. O outro ponto que muitas empresas também começaram a querer cobrir esse gap e, na verdade, cobrem, né? Com o single sign-on. O single sign-on é uma solução boa como gestão, porque você com o único acesso resolve o problema do usuário logando várias aplicações após esse único acesso. Porém, como segurança, se essa pessoa gerar uma senha com alguma lógica e esta for quebrada, todo o teu cluster será invadido, porque acaba sendo um pote de merda. e aí muita gente vem cobrir esse gap do single sign-on com um fator de MFA, de multi-autenticação. E, muitas das vezes, esse desenho dessa estrutura, se não bem feito, se não for bem feito, bem desenhado, porque se você gerar no mesmo lugar que você autentica o MFA, você não está em segurança. Você tem que fazer a geração do MFA num lugar externo. aonde você loga. Essa é a minha visão, pelo menos. E, para você gerar num lugar externo, você tem que dar dispositivos para os teus colaboradores. E nem sempre é fácil fazer também gestão desses dispositivos. Então, para quem tem um celular corporativo, gerar um MFA fora do laptop, do computador da pessoa, é muito tranquilo. Agora, nem todos os colaboradores possuem um dispositivo para receber esse MFA externo. Então, existe um risco aí, aonde a gente, com a solução da Maicena, acaba cobrindo esse gap, tanto do single sign-on, como de geração de senhas. E o single sign-on, eu também tenho um detalhe, você nem sempre consegue cobrir 100% das suas aplicações. Existe sempre uma aplicação legada que acaba não conseguindo integrar. Ou, para integrar essa aplicação, o custo é alto e o esforço é muito grande. Em algumas empresas, até o antigo colaborador da Maicena comentou com a gente que ele veio num voo do lado de um médico falando sobre o que ele fazia, e o médico comentou que a empresa dele tentou, o hospital tentou integrar todos os sistemas, mas conseguiu cobrir 50%, ou seja, com o single sign-on ele resolveu 50% dos problemas, os outros 50%, ele continuava tendo que gerar as senhas. Então, a gente acaba trazendo aí para a mesa uma solução para resolver 100% dos problemas e trazer robustez e trazer de volta para a corporação a gestão dessas credenciais, porque uma vez invadida a sua exposição de imagem se torna crítica, e agora com a LGPD cada vez mais próxima você vai inferir em multas, multas que para grandes corporações talvez elas consigam pagar pelo faturamento bruto dela, mas pequenas corporações que não estiverem protegidas podem vir a fechar conforme o valor da multa. Então, basicamente é isso, Andrei, que eu tinha para falar e depois a gente pode fazer uma demonstração de como é a nossa solução. muito bom. Obrigado aí, Messa, foi ótimo você ter explicado, para quem não sabe, o MFA é aquele múltiplo fator de autenticação, para quem não é da área, geralmente quando você pede para aquele duplo fator de autenticação, o pessoal utiliza muito hoje no WhatsApp, ao qual você identifica quem você é por meio de uma senha, ou mesmo o e-mail quando você entra no e-mail pessoal e ele manda um SMS ou envia alguma informação para que você possa falar realmente é você, é algo bem interessante. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Zilli e ele vai explicar um pouquinho o que é o Security Onboard, essa expressão em inglês, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado, Zilli, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Andrei, a Isainer e a Maicina pelo convite de estar aqui com vocês e também a todos que estão presentes, desejando muito sucesso e saúde a todos nesse momento que a gente vive. Bom, a iStart foi iniciada em 2014, mas eu trabalho com processos de tecnologia, com TI, desde 1982. Ou seja, eu sou o velhinho da turma, tio da garotada aí que está assistindo e está falando aqui ao meu lado. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta, vocês concordam, zero trust em tradução livre é confiança zero? Ok? todas as empresas precisam passar a adotar isso em tudo, principalmente nos processos de negócio. E quando a gente fala em security on board, a gente está falando também em processos de negócio e tecnologia. E aí, eu vou para uma outra pergunta, você que está ouvindo a gente, tem certeza que a segurança na sua empresa é 100% confiável? Ou tem alguma incerteza aí, né? E isso leva a uma outra pergunta muito importante, como o elo mais fraco na segurança é treinado na sua empresa? Como que a empresa que investe milhões em volume alto, como ela se preocupa no treinamento do elemento humano no que diz respeito a treinamento de cibersegurança, das soluções, das credenciais, das políticas e daquilo que hoje está em voga, que é a LGPD? Será que as empresas onde vocês estão, ao final desse treinamento, é medido o nível de sensibilização e percepção da segurança que a empresa tem? se isso é usado ou não? Será que as empresas onde vocês estão têm isso? Eu sei, por exemplo, que tem a questão de phishing, tem várias soluções, eu conheço uma que eu tive contato alguns meses atrás, que é a No Big Four, que tem um trabalho bem interessante em cima de phishing, né? mas como que a sua empresa lida com isso? Ela adota QPIs? Ela mede isso? Como essas métricas são confrontadas entre o que foi dado no treinamento e assimilado versus o que é praticado, né? A gente vai ter oportunidade de ver através do módulo de gestão risco e compliance da MySIM, MySIMA Security, e vocês verão com o Márcio Messa mais à frente como isso pode ser utilizado, essa ferramenta, né? Eu diria que que depois da MySIMA minha visão de senhas credenciais mudou totalmente, porque antigamente eu fazia o que a maioria faz, né? Criava uma lógica, né? Que hoje eu posso falar porque eu não uso mais, que era o apelido da minha esposa, o nome dos meus dois cachorros prediletos, que eu tenho três, tinha quatro, agora tenho três, e um número mágico que eu adoro, né? E colocava um arroba, um jogo da velha, ia variando de acordo. E depois eu percebia, tenho um filho de 33 anos que adota algo parecido. Quando eu falei pra ele que isso daí não funciona, cara, que isso daí tá passível de ser quebrado com uma facilidade muito grande, que a gente expõe tudo nas redes sociais, né? todo mundo sabe que o negro e a pituca são meus cachorros, o dia, a minha data de nascimento, que tem uns números mágicos, o nome, o apelido da minha esposa. Então, isso era facilmente quebrado. Bom, e aí eu gostaria de perguntar, por exemplo, dentro do Security Onboard, qual que é o nível de ataques de phishing que a sua empresa atravessa, se ela já atravessou? Existem medidas, existem métricas pra isso? Quantos funcionários caíram no mês, no semestre, no ano? Tudo isso é importante e extremamente valioso pra que você tenha efetivamente uma política de segurança na empresa. E aí eu quero usar um exemplo, dar um exemplo de uma gerente financeira de uma empresa cliente, que ela caiu em dois golpes de phishing. E o primeiro foi simples, bobinho, no último ela deu de bandeja para o suporte do sistema que proporcionou e promoveu o ataque, a senha de acesso do diretor financeiro aos sistemas da empresa. Vocês sabem exatamente o que isso significa, né? Resultado. Instalação de ransomware, acesso a dados bancários, etc, etc. Aí eu faço a seguinte pergunta pra finalizar minha participação. Como que essa empresa média permitiu acesso a esses dados para uma gerente? Onde que tá a política de segurança dessa empresa? e fica uma pergunta final pra gente pensar, anotar e refletir. Se isso é uma gestão eficaz de um negócio de fato, né? Como que a gente gostaria que as nossas empresas estivessem enquadradas e definidas em termos de políticas de segurança? Isso aí, Andrei. Volto pra você. Beleza. Obrigado aí, viu, pessoal? Eu acho que a reflexão sobre as questões até de Zero Trust, hoje, pra quem tá acompanhando inclusive esse webinar, pra quem não tá familiarizado com as questões desses novos conceitos de segurança, eles, obviamente, irão pras empresas e as empresas adotarão os sistemas de confiança zero. Mas existe um grande caminho. Eu digo, inclusive, que os modelos de Zero Trust ou confiança zero chegarão às nossas casas também, principalmente depois aí com a adoção de 5G, com as questões de IoT, a internet das coisas chegando próximo aí do nosso dia a dia. Então, vai ser uma modelagem dos sistemas de segurança que vocês vão ter que adotar na empresa, no seu dia a dia e também nas suas casas, porque o home office também virou uma grande realidade a todos. então, essa eu acho que é a grande reflexão, é um conceito um pouco já consolidado do ponto de vista da indústria, mas a aplicação ainda encontra-se em vias de ser colocada como um modelo bem maduro. Antigamente, todo mundo achava que o firewall funcionava ou que você tinha lá uma... Eu tenho um firewall em casa ou um firewall na empresa, então, parte da minha rede existe segurança. aí depois descobriu-se com o ransomware, que são aí os sequestradores de dados, que o ransomware vem de onde? Vem justamente no servidor que deveria ser o mais protegido. Infelizmente, as empresas e muitas outras pessoas tiveram aí os seus dados sequestrados e ou tiveram que pagar ou, infelizmente, perderam os dados. Então, essa é a grande reflexão. Vou passar aí para o... Agora, para o próximo tópico. O próximo tópico, obviamente, a gente vai chegar um pouco mais no detalhe falando da importância das credenciais. Então, a gente falou que o credencial é um conjunto, é um gênero e a senha é um atributo. E aí, eu gostaria agora de passar a palavra para o Zilli. Eu estou devolvendo de novo, Zilli. Eu sei que você tentou escapar aí, mas eu gostaria de que você explicasse para nós, por gentileza, sobre o que as credenciais, as senhas e a gestão de senhas das empresas, o que isso vai impactar com a nova lei de proteção de dados que é a tal famosa aí LGPD. Por favor. Legal. Obrigado, Andrei. em 2019, quando eu estava desenvolvendo um projeto de adequação para uma empresa de TI, os diretores dessa empresa foram ao Web Summit em Lisboa. e lá eles acharam fantástico todo o envolvimento e realmente a grande coqueluche foi a questão da privacidade de dados. Teve, então, vários pronunciamentos, inclusive daquele Eduardo Snowden. e ele realmente falou algo que eu concordo e que eu acredito que vai se efetivar. Cada vez mais nós, indivíduos, cada vez mais a sociedade deverá se preocupar com a questão da privacidade e deverão ocorrer muitos movimentos independentes de governos, movimentos inclusive de grupos de pessoas interessados nisso para que a privacidade seja cada vez mais alargada na visão da sociedade e das pessoas. E nesse projeto da LGPD foi a primeira vez que eu tomei contato com Maicina e foi a partir de então que a gente adotou uma metodologia em todos os nossos projetos de adequação e a nossa metodologia é totalmente diferente. Por quê? Porque nós partimos de dados da Verizon, do relatório de violação de dados 2017, 2018, 2019, 2020, que segundo essa pesquisa feita, realizada pela Verizon Enterprise, 81% dos vazamentos de dados ocorreram através de invasões por quebra de credenciais. 81% dos vazamentos de dados e esse percentual se repetindo por quatro anos. O que isso me traz de significado? que por quatro anos as empresas investiram bilhões em ferramentas que ajudaram a mitigar 19% dos vazamentos. a quebra de credenciais ocorrem segundo eles por senhas credenciais, senhas fracas, roubadas, obtidas através de força bruta, ataque de força bruta, e também pela sua estrutura lógica e repetições, como o caso da minha própria senha que eu usava antes de conhecer o Mais Sim. E eu ainda acrescento compartilhadas e anotadas, como o Pacheco lembrou bem no começo, em post-its, em planilhas Excel, em agendas, né? E aí eu pergunto, você sabendo que por quatro anos esse percentual ainda se repete, vocês adotariam uma solução que mitigue esse risco de mais de 80% de vazamentos no início do projeto ou no final dele? Nós passamos adotar no início, de que forma? E isso com 100% de amplitude registrada, ou seja, não basta eu colocar cinco ou seis elementos com o Mais Sim. Eu tenho que ter todos aqueles que acessam dados pessoais e sistemas que contenham e processam e tratam esses dados pessoais, pessoal principalmente da área de tecnologia com o uso de um sistema gestor tão robusto como é o Mais Sino, né? E isso teve sucesso, muito sucesso, porque em várias frentes que a gente adotou, eu tenho a autorização de um dos clientes a demonstrar e a dizer que logo na primeira quinzena que a gente adotou a solução, as ferramentas de segurança da Microsoft Ejur identificou tentativas de ataque de força bruta ao servidor de aplicações deles. Segunda semana de uso, ou seja, eu inicio o projeto de adequação fazendo alguns mapeamentos ágeis para que a equipe do Messa implante, treine, e instale e coloque em funcionamento mais simples. Enquanto ele faz isso, a gente inicia o processo de mapeamento, mapeamento de dados, mapeamento de processos, de tratamentos e todos os demais que envolvem o projeto de adequação. Então, com isso, eu quis aqui colaborar para justamente reforçar o quão importante é a gestão de credenciais, como vocês verão, através de uma solução como é a Maicida. Te devolvo, Andrei. Legal, obrigado aí, viu, Ziri. Agora eu passo a bola aí para o Messa. O Messa, fora as questões aí que foram bem colocadas pelo Ziri, há também aí outros tipos de ataque, não é só a questão de força bruta e aí também traduzindo para o pessoal, força bruta são aqueles robozinhos que o pessoal cria para ficar testando as senhas, então são as combinações, né? Se você tiver aí um ambiente exposto na internet com usuário e senha e uma senha for fraca, aquela senha lá, teste, arroba 123 ou qualquer outra coisa, arroba 589, que seja muito simplória e os robôs facilmente em menos aí de, chegam até por segundo conseguem achar o teu modelinho de senha e você fica exposto. Então, fora esse aspecto de força bruta, queria passar aí para o Messa qual que seriam os outros tipos de ataque que o pessoal utiliza também, por favor. Bom, André, o pessoal começou a perceber que cada vez mais as empresas se protegiam com uma infraestrutura pesada, com firewall, com IDS, com IPS, com firewalls específicos para voz, porque hoje tem muito voz sobre IP, então eles também tem firewalls específicos para voz, então toda toda empresa começou a fechar esse pedaço muito bem fechado e eles, como sempre fizeram, começaram a atacar o lado do usuário, o usuário final, porque o usuário final, nem todo usuário tem um discernimento de saber o que é um phishing, né, phishing nada mais é que uma pescaria, a palavra phishing a origem dela realmente é de uma pescaria, eles vão mandando um monte de mensagem e uma hora ele pesca alguém, então são mensagens de, ah, você clica aqui que você vai ganhar um perfume da Boticário, clica aqui que você digita sua senha porque você ganhou um prêmio e a pessoa uma hora cai, é inevitável uma hora a curiosidade às vezes você, ou o chamariz que a pessoa é a original, né, hoje a pessoa, quem é que anda com dinheiro na rua? Quase ninguém, então qual é o crime? o crime é cibernético, acabou, mudou, já não, ser assaltado com uma arma na rua acontece, lógico, mas é porque você está com um celular mais caro, agora dinheiro circulando, acabou praticamente, então qual é o crime do cara? Invadir sua máquina, e aí como é, como é que é o, a sequência desse crime? Ele manda um phishing, a gente na curiosidade executa esse, esse link, esse link, instala um ransomware na tua máquina, um malware, né, faz a parte do malware na tua máquina, e ele começa, o que é o apelido de escutar a sua máquina, ele começa a ver tudo que você digita, e uma hora ele pega a sua senha de captura, porque você está digitando a senha, então a partir desse momento ele consegue sequestrar a sua máquina, ou pensando numa corporação, invadir, porque depois que ele entrou na tua rede, é questão de tempo para sequestrar um servidor, e ele acaba causando um estrago enorme dentro da tua corporação, então, essa tática do phishing, que é uma tática que é praticada há pelo menos 15 anos, 20 anos, acredito eu, ela surte efeito, ele consegue na curiosidade, ou, como eu falei, numa mensagem que chama atenção, fazer que você clique naquele link, antigamente eram mais arquivos, agora eles mascaram, até, eu já ouvi falar que tem gente sendo, conseguindo fazer até em PDF, então, cada vez mais essa organização criminosa, que é o cybercrime, desenvolve metodologias para que a pessoa entre naquele, naquela mensagem, naquele link, e execute esse malware na tua máquina, e a partir daí você acaba expondo um dado, né, sem falar de outros, outros são mais, outros tipos de ataques são um pouquinho mais visíveis, né, porque é nego mandando boleto da NET para você pagar, e aí você fala, pô, mas eu pago 80 por mês porque desse mês veio 250, o cara não sabe nem ser comedido, né, para ganhar o dinheiro, porque se ele coloca 80, talvez o cara que tem aquela fatura nos 80 paga, entendeu, mas cada vez mais esse tipo de ataque, Andrei, vai vir, porque é o jeito de a pessoa conseguir pedir dinheiro de resgate, porque a consequência depois de uma execução de um phishing com malware é o pedido de resgate, e por que que eles conseguem fazer isso? Porque o elo mais fraco é o usuário, é o usuário que às vezes tem uma senha não muito robusta, uma senha reutilizada, uma senha que foi roubada, e a gente não percebe, porque esse tipo de ataque possui um ciclo, quando o ciclo se fecha já era, não tem volta, então por isso que a gente frisa muito que para conter esse tipo de ataque a gente tem que ter ferramenta, desde a ferramenta de ponta, lá na borda, como a pensar no nosso usuário, dentro da nossa casa, proteger, porque eu estou protegendo, além do usuário, eu estou protegendo a empresa, eu estou dando uma condição para que a gente realmente traga uma segurança por completo, segurança não é um pedaço, se você pegar o conceito que o Pacheco apresentou, existe um conjunto, e é esse conjunto que traz a segurança, entendeu? Então, é importante para uma corporação olhar para o todo, então, phishing é uma metodologia que sempre vai existir, que sempre alguém vai conseguir subtrair uma informação com esse método de ataque. Por isso que a gente frisa que digitar senha é uma coisa que vai ficar para trás, porque no momento que você está digitando, se o cara tiver com um programa malicioso na sua máquina, ele vai capturar as suas senhas e os seus dados e com isso vai conseguir invadir a sua empresa ou invadir sua conta bancária, porque muita gente na empresa também acaba usando ali para um acesso pessoal o computador da empresa. Então, a gente realmente tem que começar a olhar diferente na proteção e principalmente na proteção na conta, ali na borda, na pessoa que senta dentro do ambiente de trabalho ou nesse momento que está remota, porque grande parte das pessoas estão remotas. Então, até a senha da VPN tem que ser bem distribuída, tem que ser forte, porque se dentro de uma corporação que você tem fire, que você tem toda uma infraestrutura, tem invasão, imagina dentro da casa de uma pessoa no Wi-Fi pessoal. Então, é muito mais fácil de você chegar numa invasão. É isso, meu amigo Andrei. Espero ter esclarecido. Obrigado. Eu queria também fazer uma reflexão. Você comentou de voz, voz sobre IP. Para quem também não está habituado, são agora os telefones que falam a rede de computadores. E qual que é o problema disso? Se você invade um sistema telefônico, imagine chegando à conta de uma chamada para um país de fora e o pessoal acaba utilizando essas chamadas telefônicas de maneira como se fosse uma operadora. Então, a conta é bem grande. E comentando também o que o Ben disse, o Messa, a questão do comportamento, olhando o tema do usuário, o usuário realmente precisa de atenção. Como o Ziri comentou, nós também temos um modelo do Zero Trust. Por isso que a gente colocou o Nob4, que é uma plataforma de simulações de phishing. Então, no fundo, você treina o usuário para não cair no phishing. E também, vocês verão, em breve, o Messa vai apresentar uma escena. Uma escena possibilita, mesmo que exista um software malicioso, ele não vai conseguir capturar a senha se você tiver com ela dentro de uma escena. obviamente, se você tirá-la de uma escena e levar isso para um sistema para o seu navegador, aí sim o atacante vai conseguir. Mas o teu cofre, o pessoal acaba não entrando. Então, esse aí é só o meu parênteses. E aí, o pessoal já começou a fazer algumas perguntas e eu gostaria agora de passar para o Pacheco, uma delas. Pacheco, o pessoal perguntou aqui como que você faz para gerar senhas seguras na tua opinião e também as melhores práticas que você enxergue também para não cair em brute force que faz parte do tema dessa sessão. Por favor. Legal, legal, obrigado. Bom, basicamente, vocês já abordaram quase todos os temas possíveis nos métodos. Osílio, só um recado, você não é tão mais velho que eu não, viu? Estamos quase ali. Eu comecei em 89 também, tá? Mas na idade eu sou. Ah, não. Estamos juntos. Bom, vamos lá. É assim, por que raios alguém precisa invadir alguém? Essa é a grande pergunta. Por que que existe uma invasão de um sistema de computadores, de uma estrutura de tecnologia de alguma... Há um bom tempo atrás, o pessoal gostava de invadir outros sistemas. Quando o cara tinha um modem, um telefone na casa dele, telefone aquele de discarque, acho que um grande pessoal aí não vai nem lembrar que isso existe, ou nunca viu um de perto. Então, acessar a internet era um negócio penoso e doloroso. Achar uma foto ali, horas. pra que que o pessoal invadia a partir dali? Ele ia lá e invadia uma outra rede, algum equipamento que já estava na internet publicado de certa forma, algum servidor de e-mail, servidor de web, seja lá o que for. Isso de forma bastante primitiva até. E aí o pessoal acessava aquele cara pra dar ali, como teoricamente é uma infraestrutura melhor, ele usufruía daquela infraestrutura pra fazer uma navegação e por aí vai. Baixar arquivos, envio e recebimento de músicas e vez ou outra roubar conteúdo. Mas o foco principal inicial lá naquele tempo, sem querer ser muito saudosista, era basicamente pra você ter uma infraestrutura de acesso pra você multiplicar a sua capacidade de atuação pra navegação e pra também chegar em outros níveis de acessos. Blinda-se essa parte. Beleza, o pessoal começou a fazer de forma distribuída, com o mesmo intuito, ter mais acesso, ter mais... obter informação também e por aí vai. Só que isso não é o ouro da história, né? Como o Zilli bem disse e o Messa também. Cara, ninguém tem dinheiro no bolso hoje. Ninguém tem dinheiro no bolso. E a coisa que mais vale, além do acesso em si, são os seus dados e suas informações. Então, se alguém vai... Pra que você precisa chegar num banco e roubar o cofre do banco? Você pode ir no cliente do banco? Entrar lá na aplicação do... no internet banking dele, no aplicativo do celular dele, por exemplo. Existem uma série de ferramentas, são sensacionais, que também já levam o conceito de múltiplo fator de autenticação, biometria, reconhecimento de íris, facial, dependendo do celular e do meio de acesso que você tem. mas é mais fácil você roubar do usuário, do correntista, do que roubar o cofre do Banco do Brasil, o Banco da Caixa Econômica Federal, seja lá qual for o banco. E aí que, quando você faz isso em 10, 15, 200, mil, começa a se tornar um negócio muito interessante. importante. Então, existe um motivo para o ataque acontecer, existe um objetivo, que é subtrair alguma coisa de valor, seja ela dinheiro, seja ela uma informação válida, porque, às vezes, o seu CPF vale mais do que a sua conta corrente como um todo. Então, com os dados corretos, eu consigo obter um empréstimo. com os dados corretos, eu consigo financiar alguma coisa. Então, isso já se caracteriza uma fonte de interesse do porquê existem os ataques, o porquê existe a necessidade de ataques. A gente está ouvindo aí, toda semana sai, inclusive, o Andrei fez uma publicação nova aí do Radar Designer, que vai fazer uma coleta dos principais notícias e notificações de vazamentos de dados. Por isso que nós temos uma lei recém-implementada, no qual as empresas e os detenedores de informações privilegiadas, seu nome, seu RG, seu CPF, seus dados bancários, seu tipo sanguíneo, todas essas informações são extremamente valiosas. Então, as empresas estão começando a blindar mais essas informações e proteger mais essas informações. Porém, a ponta mais fraca da cadeia como um todo é o detenedor. Puxando aqui a conversa para a questão de credenciais, faço até um desafio. quem não utiliza a mesma senha no Gmail, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Hotmail, no Yahoo, muitas vezes até no próprio banco, muitas vezes até no seu próprio computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular. não é? Então, esse é o caminho mais vulnerável. A questão, os tipos de invasão que a gente poderia entender, ou os métodos, ou os incentivadores de invasão, basicamente se dão por conta de alguma informação valiosa. Hoje, a informação mais valiosa que tem é o dado. É o nome, é o RG, é o tipo sanguíneo, é o CPF. se você tem um bom score dentro do Serasa para pegar crédito. A facilidade, por exemplo, de você fazer uma clonagem de um WhatsApp hoje, que é um serviço gratuito e não tem como você, na minha opinião, não tem com quem reclamar. Alguém clonou o seu WhatsApp, o cara fala, você é responsável pela segurança do mesmo. Eu te disponibilizo o múltiplo fator de autenticação, tem o código de verificação, no seu celular, dependendo do equipamento que você possui, você tem autenticação por digital, por íris, por facial, em breve, até por, sei lá, DNA. Mas, o que vale é a informação. Quando você entra num WhatsApp da vida, eu clono um WhatsApp, dentro desse WhatsApp, eu tenho alguma integração, por exemplo, com transferência de dinheiro ou um PIX, né, a nova moda agora é o PIX, meu, está feito. Vou na sua lista de contatos, estou com problema, bumba, preciso de dinheiro nessa conta ou nesse PIX, que não tem nenhum tipo também de certificação, de validação, não tem que colocar ali um dado suplementar, um CPF, um nome completo, uma coisa muito simplificada. Então, a tecnologia vem para ajudar. Só que, na velocidade que cria-se uma tecnologia dez vezes mais rápido, a gente tem métodos de quebrar essa tecnologia para obter algum tipo de informação ou valor. hoje, se a gente, hoje não, mas, se a gente pegar qualquer endereço IP, eu posso arriscar dizer isso, qualquer endereço IP público, que é aquele que é acessível pela internet, a partir de uma origem, eu aposto que todos eles estão sofrendo algum tipo de ataque de brute force, seja no teu site que está publicado lá longe, seja lá no teu banco de dados que está exposto, seja lá no teu firewall que faz borda lá no meio do Brasil ou fora do Brasil. Então, existe um interesse muito grande e mecanismos muito eficientes, conforme já foi citada a questão de brute force, que, por conceito e por hábito, as pessoas adotam sempre as senhas padrão, senhas fracas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abc, arroba 1, 2, 3, senha secreta, senha, 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 password, senha, blá, 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 né? Que não precisa nem chegar num nível que o Zilli até citou e que ele tinha ali um código dele. Mas, entre aspas, ali um enigma que ele criou que era a senha dele. Mas, existem métodos de conseguir obter a senha do Zilli. Ah, pô, ele fala do cachorro, vou tentar o nome do cachorro, ele sempre fala do filho, tal, 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 tal. Messa também passou por isso, o André passou por isso, eu passei por isso e todos nós aqui passamos por isso. quem nunca teve a senha da data do aniversário. Tanto tinha que os bancos proíbem de tê-la. E olha que são só quatro ou seis dígitos. Então, a questão, assim, o que a gente precisa mentalizar e ter um nível de consciência, tal, é dificultar por quê? enquanto você pensa numa senha, tem alguns bilhões de robozinhos ou pessoas que podem ter o interesse de obter a sua senha para simplesmente obter as suas informações. Né? Então, a senha tem que ser respeitada, tem que ter uma consciência em cima de senha, que ela é a principal chave, porque ninguém vai bater na... Quem bate na NASA, quem bate na Caixa Econômica Federal, no TJ, não sei da onde, o cara só quer mídia. Ali ele não vai tirar nada de importante. Ele pode tirar o quê? Onde que tem informação que vale alguma coisa no mundo? Dados cadastrais. Então, o cara vai tentar o sistema da receita, que aquilo tem uma lista de informações com o nome RGCPF, endereço, renda, patrimônio, blá, 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 que o cara pode vender aquelas informações, né? Por isso que é fundamental e será cada vez mais fundamental ter o monitoramento de Dark Web, que é por lá que vende, ninguém vai vender dados do CPF no Facebook nem no Twitter. não de forma sofisticada, né? Falar em sofisticação, o phishing, invariavelmente as pessoas caem no phishing por conta da sofisticação dele, da semelhança com aquilo que você vive com aquilo que você trata. Por exemplo, um boleto, conforme bem citado, ah, mas eu gasto R$80 por mês, de repente vê R$250 por mês. Como? Mas a pergunta é como é que conseguir o teu e-mail com as tuas informações para você receber um boleto espelho que você tem que analisar aquela, né? Analisar o conteúdo daquele boleto. Aprende? Beleza. Pagar pode ser uma consequência o cara que estava pescando pegou um peixe. Mas, a pergunta é outra, é um pouco antes. Pô, mas como é que sabem o meu nome, o meu endereço, que eu sou cliente dessa empresa? Né? É essa, como é que chega nesse ponto? Alguém pegou essa informação em outro lugar. Não estou falando que foi lá dentro da empresa que te provê serviço e roubaram essas informações. Mas, como é tudo tudo tem uma relação, tudo está interligado, basicamente, o cara tenta. Hoje mesmo, agora eu estou recebendo por SMS. E é tão, tão mal feito, que eu sei que não adianta nada responder o SMS, mas serve como válvula de escape e alívio, né? A gente ofende de volta o SMS. o cara mandar de Caixa Econômica Federal escrito com arroba, underline, reinstale seu app, clique nesse link. Isso é um phishing. Isso é um phishing. Vai que, se por coincidência, eu tenho uma conta na Caixa Econômica Federal? Não sei. Ou eu recebi uma herança do meu tio, avô lá do Congo, que deixou 15 milhões de dólares e eu preciso dar 10 mil dólares para o cara andar com o processo. Isso não existe. Talvez lá no Congo eles recebam o cara daqui do Brasil. Mesmo e-mail. Mas, eu acho que a principal mensagem aqui, que o papo está bem legal nesse aspecto, é assim, a gente tem que ter muita consciência do ponto mais frágil da corda, da cadeia toda, que é a senha do usuário. Se for olhar, é a menor parte da preocupação. Todo mundo está preocupado com redundância, acesso, fire, tem que ter, óbvio que tem que ter. Tudo isso tem que ter. Óbvio. E cada vez mais atualizado e cada vez mais aderente ao método que os caras estão utilizando lá fora. Porém, a ponta mais fraca sempre é o cara no celular, é o aplicativinho, não existe almoço grátis. Se o cara te dá um aplicativo de graça, alguma coisa em troca ele vai puxar. Pode ser sua localização, pode ser seu comportamento, se você vai no shopping ABC toda semana. Alguma troca tem que ter. De graça, nada existe. Então, mas basicamente, basicamente, é isso. acho que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas sem paranoias. Existem ferramentas confiáveis e muito boas. Porém, nós temos que sim ter cuidado e começar a ter mais atenção nas nossas informações. Conforme o André acabou de citar, o 5G vai acontecer em variável, a nossa exposição vai ser amplamente aumentada. A gente vai estar exposto até pela nossa geladeira, mediante as suas automações e tudo mais, a grosso modo. Mas é fundamental que a gente tenha uma postura adequada e um comprometimento, gastar um pouquinho de tempo pensando numa senha legal, utilizando uma ferramenta de gestão de senha, utilizando, tendo equipamentos e aplicativos confiáveis. Porque, assim, tudo que é de graça tem um preço, invariavelmente. Beleza, André? Muito bom, Obrigado, André. Obrigado mesmo. Queria agora mudar um pouquinho só a dinâmica, até porque a gente vai ter aí a sessão para mostrar a ferramenta. então, como nós já passamos até de uma hora já de webinar, a ideia é que eu vou comentar sobre algumas perguntas, aí eu vou pedir ajuda aí para o Zile, agora, sobre as questões um pouquinho falando de como os firewalls poderiam ajudar para diminuir as questões de phishing e, obviamente, o Messa pode contribuir depois com isso, vinculando aí principalmente os temas hoje de modelo de conveniência, o tal do SSO que nós colocamos na tela, deixa eu até colocar aí, o modelo do SSO, né, o modelo do SSO, ele está atrelado aos sistemas que são centralizadores de autenticação, basicamente é isso, e aí pedir para o Zile contribuir conosco, por favor, e na sequência eu vou pedir para o Messa responder a pergunta aí sobre quanto tempo nós deveremos trocar as senhas, tá, então a primeira pergunta para o Zile, que seria aí as questões de firewalls, se realmente protege ou não, e a segunda aí o tempo de troca de senha, e depois, pessoal, o Messa vai tomar a palavra e mostrar uma ensina para todo mundo, eu acho que esse é um um dos nossos objetivos aqui é fazer com que vocês entendam e vejam uma tecnologia de ponta que protege as credenciais, é isso, por favor. Legal, estou me ouvindo bem? Tudo bem? Estou ouvindo bem. Legal, essa questão de firewall é interessante, né, porque eu vou até deixar para o meu amigo Messa responder essa, que ele é bem mais técnico do que eu, porém, o firewall é uma solução extremamente valiosa em proteção de toda a infraestrutura da empresa e dentro da categoria e do modelo Zero Trust, ele tem uma abordagem bem interessante pelo que eu andei conversando com o próprio Andrei, que tem uma solução fantástica e realmente ele permite que você faça uma proteção muito forte em cima de toda a sua infra. Esclarecendo sobre o phishing, faltou um detalhe eu ter adicionado como que essa pessoa chegou a obter essa informação de que forma, né? O Pacheco já se antecipou e passou uma série de dados indicando que é feito todo um trabalho de engenharia social, se vocês pesquisarem no Google vocês vão entender que é justamente a pesquisa que os cybercriminosos fazem em cima de um potencial peixe, né? Ou seja, quando eles querem pescar alguém eles vão em cima daquela pessoa obter o máximo de dados e com base nisso eles investem em cima de alguém normalmente fragilizado ou não tão preparado para obter aquilo que eles desejam, o acesso. No caso dessa gerente financeira ela recebeu o pedido da empresa de suporte do sistema ERP para quem não sabe é o sistema que faz a gestão da empresa onde ela trabalhava e o hacker foi muito envolvente dizendo que precisava dessas informações para resolver problemas identificados e ocorridos no módulo financeiro e aí ele foi envolvendo e envolvendo até que ela soltou abril e aí não teve mais jeito ocorrendo todos aqueles problemas né eu gostaria também de falar a respeito de algo que Andrei deixa eu só te perguntar uma coisa a gente está naquela fase de conceitos de conveniência de integração também né essa agora exatamente aí como o pessoal fez perguntas né tá não tranquilo beleza eu vi uma eu vi uma pergunta que o mestre também pode reforçar que alguém fez se vazamentos ocorrem somente através de senhas né e a resposta é não como o tema hoje é credenciais zero trust né nós estamos focando nisso mas a gente lembra volta a lembrar que 80% dos vazamentos segundo a Verizon ocorrem por senhas mal gerenciadas mas ocorre através de outras outras modalidades como o Messa pode também detalhar ou o Pacheco tá ok um ponto interessante que eu que eu me lembrei durante a nossa conversa aqui quando eu falei há pouco de LGPD seria com relação às vantagens de adotar soluções dentro da empresa de modo a mitigar mitigar possíveis auditorias que a autoridade nacional de proteção de dados faria né é sabido através de outros de vários parceiros de vários clientes que atuam no exterior que no caso da GDPR que a LGPD europeia é empresas que tinham soluções é na tentativa de bloquear ou mitigar tentativas de invasão para obter dados pessoais essas empresas receberam atenuantes então por exemplo uma ferramenta como a PPGATE e outras como a SMAC como a Maiscina que é uma solução adequada para para a gente gerenciar as credenciais dentro de um conglomerado elas acabam demonstrando na verdade para a autoridade nacional que a empresa está empenhada sim que se porventura ocorrer alguma falha aquela falha não será penalizada com peso tão grande quanto numa empresa que não tem solução nenhuma então esse é um destaque que eu gostaria de dizer com relação a questão de integração nós temos um amigo em antigo parceiro de trabalho que repetia a exaustão que a conveniência traz grandes riscos à segurança e aí muita gente pode perguntar mas o que é integração integração é quando você realiza alguma operação normalmente automatizada entre dados de um sistema onde um sistema leva esses dados e integra em outro sistema ou aplicação e sabemos que integração de sistemas podem sim abrir brechas de invasão se não seguirem determinadas premissas qualquer integração ela deve ser muito bem testada durante seu desenvolvimento enquanto a equipe está fazendo desenvolvimento e normalmente num ambiente de desenvolvimento antes da instalação desse objeto o teste tem que ser feito num ambiente seguro e totalmente independente da produção eu sei que isso é muitas vezes chover no molhado mas eu já vi muitas empresas errarem nesse simples conselho o desenvolvimento ocorrer dentro do ambiente de produção os testes serem mal feitos e aí quando vai para a produção é aquele como se diz pega para capar aquele desespero total os meninos aí de cima o Rogério o Messa e o André sabem muito bem o que eu estou dizendo né a integração ela precisa estar em conformidade com regras de segurança sempre adequadas e ajustadas no ambiente operacional da empresa isso os meninos também poderiam comentar melhor do que eu sabemos que qualquer integração é passível de falhas operacionais como eu já disse se essas falhas não forem detectadas antes como eu já disse também haverá uma possibilidade de surgimento de brechas e muitas vulnerabilidades que deixaram a empresa exposta e com sérias dificuldades em ataques e vazamentos tá e nós sabemos que os hackers sabem muito bem descobrir acessar e sequestrar informações e dados através dessas vulnerabilidades né e aí o estrago vai estar feio e feito porque segundo as estatísticas em média um hacker fica em torno de 40 dias né basculhando xeretando dentro do ambiente tecnológico antes de realizar o vazamento que é o caso que eu citei da empresa que teve um ataque de phishing obteve o acesso ele fez lá o que tinha que fazer deu uma enrolada na moça que estava resolvido só que aí ele já estava lá dentro estando lá dentro ele fez algumas mudanças algumas mexidas e foi obtendo cada vez mais informações que eram valiosas para ele para outros tipos de crimes cibernéticos e fez a instalação do ransomware para quem não sabe ransomware é uma maldade é um vírus instalado onde quando instalado todo o sistema operacional todo o sistema da empresa todos os bancos de dados ficam criptografados ransomware ransom em inglês quer dizer resgate então o hacker ou a equipe de hackers fazendo isso ela deixa todos os dados inacessíveis para a empresa e para todos os funcionários e feito isso eles só liberam quando liberam porque 56% dos casos apenas são liberados depois do pagamento de um resgate vultuoso e eles estão cada vez mais sofisticados hoje em dia eles trabalham com bitcoin que é irrastreável então é um dano terrível e para finalizar eu indico ter no mínimo 5 pês para se ter uma segurança no mínimo para iniciar uma segurança garantida política ampla de segurança da informação e também muito clara para o entendimento de todos os funcionários da empresa parceiros confiáveis que zelam pela segurança e aí eu faço um trocadilho zile pela segurança zile zelam política de atualizações que são muito importantes quando principalmente você vai atualizar softwares aplicativos sistemas tem que ter uma política muito clara e muito bem definida de versionamento disso prioridade no monitoramento das vulnerabilidades para serem controladas e prioridades em soluções de zero trust tá então é isso aí Andrei legal obrigado aí viu zile muito obrigado mesmo aproveitando aí o trocadilho né a Mônica fez uma pergunta inclusive direcionada a ti sobre as questões de faro eu posso tomar liberdade até de contribuir ela perguntou né se precisa de ha de alta disponibilidade né também um modelo total aí de tolerância falha né o que a gente recomenda sempre é que quanto maior o nível de redundância melhor resiliência existe na rede então do ponto de vista se houver algo que existe um ataque ou mesmo do ponto de vista de desempenho de computacional você tem aí uma redundância que possa responder pela sua rede e o modelo de zero trust ele possibilita também aquilo que o pessoal utilizava muito nos firewalls que são aí as VPNs para os usuários hoje localizados nos home offices né eles saem dos firewalls que estão na borda e vão para um modelo especialista que trata justamente na aplicação de política e aí pode ser uma política interna como política externa então o firewalls se torna um elemento de rede de fato para proteger o que está no perímetro e as políticas são dedicadas sim como um outro sistema que cuida do zero trust para os usuários né então por isso nós utilizamos hoje a tecnologia da PPGate e também futuramente vai estar integrada com a Sina o Smac e outros players de mercado e eu gostaria de passar aí agora a bola para o Messa Messa por gentileza eu acho que agora o teu show o pessoal que está nos assistindo vão ter oportunidade de ver uma ferramenta de ponta tecnologia de ponta para que vocês saibam pô legal eles falaram tudo sobre credenciais mas que tecnologia é essa e como eu poderia utilizar utilizá-la tanto na empresa como pessoalmente então por favor Messa e depois depois da apresentação a gente volta caso haja alguma pergunta a gente responde e finaliza aí esse nosso webinar por favor duas coisinhas rápidas só para pontuar e ajudar o Zilin na resposta dele na verdade para você inibir ataque de phishing é um bom antivírus no seu servidor de e-mail então isso ajuda bastante e outro ponto o ciclo de vida de senha depende muito depende do que tipo de se você está usando uma solução como o que eu vou demonstrar agora você pode ficar três meses sem trocar uma senha mas eu acho legal Andrei para tranquilizar você passar aquele link aquele link que você mostrou para a gente para onde a pessoa consiga consultar se a senha foi vazada ou não muito bem lembrado eu gostaria de pedir a gentileza e a ajuda do Pacheco para ou pode ser para você mesmo você está com o link aí Messa? eu estou sem o link aqui agora me desculpa está na mão aqui está na mão vamos brincar isso agora quero um e-mail de alguém eu quero um e-mail de alguém viu Pacheco pode ser o meu aí andreiguedes arroba gmail.com sério? o pessoal vai te mandar isso aqui pessoal é um site sem ponto por favor andreiguedes tudo junto? isso arroba gmail site aqui pessoal é o seguinte de alguma forma ele consulta em algum local se um e-mail já foi vazado ou seja se ele já foi comunicado e transferido é em algum nível na internet basicamente é isso tá então o que acontece ele tem ali um um engine dele invariavelmente todos os todos os e-mails já sofreram algum tipo de vazamento ou seja eles estavam em um lugar e alguém foi lá e conseguiu obtê-los e alimentou alguma base de dados essa por exemplo pode ser uma origem até respondendo aí pro pessoal que eu vi tem uma pergunta referente a isso como é que o pessoal consegue o e-mail pra fazer um phishing então através de vazamentos entre plataformas de um cadastro por exemplo simplesmente o campo e-mail o pessoal puxa isso compila essas informações e começa a manusear esses dados e começa a fazer broadcast de informação envio em massa de spam né e consequentemente phishing né então vamos ver aqui se o Andrei a conta do gmail dele aqui já foi divulgado alguma vez e foi Andrei foi foi aqui ó vazou em duas em duas brechas o data breach olha aí ó jogando o joguinho da salada então em alguma em algum momento esse e-mail foi utilizado pra fazer a autenticação num aplicativo e esse aplicativo em fevereiro de 2019 sofreu um vazamento e aí ele expôs um milhão e meio de contas e colocou os endereços os endereços de e-mail usuários senhas de IP o endereço endereço IP de origem e senhas mesmo criptografadas então assim o grande problema a periodicidade de troca de uma senha senão a gente entra numa paranoia sem fim mas a verdade é a seguinte tem uma notícia de um vazamento de informação hackearam o facebook hackearam o whatsapp hackearam tal 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 a gente sempre tem que é recomendável ter essa troca de senha porque tudo bem o andrei está exposto creio que não porque uma vez em 2017 outra vez em fevereiro de 2019 provavelmente ele trocou essa senha depois disso e se o vazamento ocorreu o único dado válido até então é o e-mail que ele ainda existe se a senha foi trocada o cara tem uma senha antiga dele mas com algum tipo de engenharia e sofisticação pensa uma análise o cara pode duvido muito que o cara vai pegar um milhão e meio de senhas e ficar analisando mas ele pode tentar acessos com o robô fazendo brute force até chegar na senha e consequentemente obter o acesso a conta do andrei lá no gmail entendeu então a grosso modo é isso se a gente colocar qualquer e-mail aqui chegou o pessoal o pessoal pediu também para você colocar eu passei até no chat tem o Morelli e o Romulo também pediram aí para você testar por favor ó tem direito autoral que a gente vai expor a eles só um segundinho deixa eu só pegar aqui ai não pode ter sido criado hoje o e-mail né não não aí não vale então vamos lá Morelli vamos ver ó o e-mail do Morelli ainda não vazou em nenhuma das bases de conhecimento que esta ferramenta utiliza então por enquanto está tranquilo Morelli pode utilizar sua senha agora de quem peraí Romulo 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 apareceu aí então vamos lá Romulo Franco também não parabéns agora vamos no meu só o meu que vazou hein não o meu também esse e-mail acho que eu criei ele em noventa e sete Brau em dois mil e vinte teve um vazamento dessa couve aqui outubro de dezenove dois mil e treze tambla verificações aí em dois mil e dezenove até que não tem muito então é uma ferramenta assim óbvio que ela não tem uma curiosidade muito elevada mas serve para de exemplo para entender que sim nossas informações estão por aí em algum lugar né só puxando um ganchinho aqui para exemplificar o que que é single sign on quando alguém vincula tua conta de gmail ou do facebook com aplicativo com minigame dentro do facebook ah você deseja se autenticar aqui no linkedin com o seu gmail com o seu facebook tal 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 isso é um single sign on tá então a sua conta origem os seus dados origem estão vinculados na conta do google por exemplo ou do hotmail ou do outlook então isso que é o conceito do single sign on você utiliza a mesma credencial para se autenticar em múltiplas múltiplas plataformas é isso André expliquei tem mais alguma dúvida aí exatamente foi muito bom aí obrigado também pelo Messa aí pela lembrança eu tinha colocado um roteiro aqui já estava quase a menos de senhas mas agora a gente passa a palavra para o Messa para que ele possa complementar também e mostrar aí a Maicina bom vou começar agora aqui a brincadeira vou demonstrar a Maicina então a Maicina é uma solução inglesa ela existe há cinco anos está no Brasil aproximadamente dois e o que que a gente traz de solução a Maicina é apresentada em duas modalidades uma para o desktop e outra para o mobile eu vou apresentar do desktop então você tem o Maicina traz um agente que é o agente da borda que seria o client é onde o colaborador de uma empresa vai receber as credenciais fortes e únicas dele e existe um console de gestão que eu vou apresentar para vocês que é onde eu dito toda a política do que a pessoa pode fazer nesse client então a partir do momento que eu executo ele vai abrir e eu vou tomar fazer um passo a passo para poder chegar nas minhas credenciais Maicina sempre trabalha com um mínimo quatro fatores no máximo cinco de autenticações então isso é um exemplo de múltiplos fatores de autenticação então eu vou entrar aqui com o meu e-mail eu vou receber um token o Maicina é todo tucanizado então a gente recebe um token que é um código aleatório então a primeira validação do Maicina para você chegar nas suas credenciais é o token após isso daí em tempo de cadastramento o colaborador vai em cima de uma relação com 30 perguntas vai escolher duas e respondê-las eu escolhi aqui minhas duas e por último você cadastra um PIN que é um último código de validação para você entrar no primeiro nível da sua fortaleza o Maicina possui três níveis de fortaleza para que isso? para que o colaborador receba as credenciais conforme a sua sensibilidade então o nível bronze seria o nível mais básico do Maicina apesar de toda essa segurança que eu acabei de mostrar para você se logar e aí eu guardo algumas credenciais aqui eu consigo organizar por pastas para ir para o meu nível bronze eu tenho uma outra autenticação que é uma combinação geométrica e aí eu tenho algumas credenciais mais sensíveis que podem sofrer um dano maior e existe o nível ouro nesse nível ouro eu guardo as credenciais extremamente sensíveis para o negócio ou para mim como pessoa física por exemplo se eu tivesse permissão para salvar uma senha minha de banco eu colocaria no nível ouro a usabilidade do Maicina é muito simples ou seja o primeiro benefício já está aqui então o Maicina quando eu faço todo esse processo de logon eu fecho um túnel criptografado é um túnel seguro a criptografia usada pela Maicina é uma criptografia também usada pela NASA ok e toda toda abertura de credencial que eu faço eu estou abrindo apenas aquela credencial eu não estou abrindo e expondo todas as minhas credenciais apesar que todo esse transporte da credencial é criptografado então para acessar a parte a usabilidade né então o primeiro benefício é a pessoa o colaborador não precisa sair desse cliente para trabalhar você precisa mandar de acesso para ele você manda e ele vai receber por aqui e para a gente chegar a acessar a solução é muito simples eu clico no botão aqui de go to ele já vai chamar a aplicação aí para eu me logar eu não preciso enxergar a senha eu não preciso selecionar a senha eu vou clicar no campo ele já faz uma seleção da da credencial e eu vou fazer o transporte dessa senha esse transporte ele 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 fica na área de transferência por 15 segundos depois disso ele vira uma palavra default para que se tiver um hacker escutando a nossa máquina uma pessoa que instalou um malware ela não consegue de forma alguma apesar que o que ela vai conseguir capturar vai ser só um control v deixa eu só copiar porque já deu os 15 segundos estava explicando aqui acabou dando os 15 segundos então colei minha senha vou colocar meu usuário existe eu vou só minimizar meu zoom aqui existe um recaptia para evitar o ataque de força bruta deixa eu ver se ele colou certinho mas ah faltou o meu ponto céu aí eu vou me conectar como eu falei uma cena é toda tucanizada eu vou receber outro token para para ele identificar que eu sou eu mesmo e aí eu entro na parte da gestão da solução e o que que nós temos aqui de forma muito rápida uma parte de perfumaria modo de luz modo sombrio as linguagens portuguesas inglês e espanhol quantas licenças existem nessa nesse meu console né é aqui que eu vou ditar todas as regras do que a pessoa consegue fazer nesse client então eu tenho 50 licenças são 10 usuários registrados um total de senhas criadas de 98 senhas fortes 20 fracas e um detalhe das senhas quantas senhas foram criadas pelos usuários aqui nesse caso são todas porque eu fiz uma limpeza para a apresentação de hoje mas eu vou mostrar como é que a gente cria senhas compartilhadas e políticas de senha o Maiscina sempre vai sugerir para quando você criar uma senha ou pelo console ou se você tiver permissão pelo seu agente ela vai ser criada com 16 caracteres com todos os tipos de caracteres maiúsculo minúsculo especiais e números é aqui que eu defino nesse client se eu posso salvar em todos os níveis bronze, prato e ouro só prato e ouro ou só ouro lembrando que se eu escolher uma dessas opções ele vai acabar forçando você a fazer as autenticações anteriores pela pela sua segurança um aviso de troca de senha default em 45 dias ou seja todas as senhas que você cadastrar ele vai te alertar 45 dias depois para que você troque mas eu consigo criar exceções por tipo de sistema um sincronizador com o Active Directory então uma vez por dia ele sincroniza e vai ver quem entrou na empresa e quem saiu uma função de atual para você sincronizar a atualização uma ensina ele baixa aqui uma atualização e distribui pela sua rede toda a atualização da parte de borda dessa parte do client aqui nós temos uma parte de sistemas então é aqui que começa a brincadeira ficar mais legal eu consigo cadastrar credenciais em senhas pré-carregadas então desde credenciais de um storage que eu tenho que mandar para um grupo de pessoas há credenciais de senha para áreas de controle de acesso senhas iniciais de sistema senhas de autorização senhas de VPN todo tipo de senha que eu quero distribuir para uma pessoa ou para um grupo de pessoas eu consigo criar por aqui então eu tenho o Maestina tem algumas facilidades uma delas é um template eu cadastrei esse template para mostrar para você como é fácil dar carga nas credenciais eu posso fazer de forma individualizada como eu mostrei mas eu posso dar carga com um template então eu vou carregar aqui meu arquivo então nesse arquivo só para vocês entenderem o que nós temos de exemplo eu tenho senhas que eu vou distribuir para administradores de infraestrutura como por exemplo uma senha de um storage eu tenho senha que eu estou carregando que eu vou mandar para uma área de banco de dados tenho senhas de serviço então assim a pessoa precisa subir um serviço no servidor de banco eu mando por aqui tenho senhas de FIRO senhas fortes e robustas para distribuir para quem é dono do FIRO senhas iniciais senhas de primeiro acesso numa ensina você consegue colocar data de inspiração ou seja a pessoa recebe uma senha se até esta data ela não trocar ela some do 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 agente e ele vai ter que pedir para você gerar uma nova senha inicial então uma ensina também serve uma ferramenta de oilcome para você distribuir para os seus colaboradores que acabaram de entrar todos os primeiros acessos e as senhas definitivas dele temos também um outro exemplo aqui por exemplo eu quero mandar pensando num call center pensando numa empresa que está fazendo alguma ação para aumentar suas vendas eu quero mandar um código para aplicação de desconto o mais ensina também consegue fazer isso outro tipo de situação que a gente atende nessa sessão um hospital pede para um laboratório uma autorização ou para um plano de saúde uma autorização para um exame para um raio-x por exemplo eu consigo mandar esse código via mais ensina então quando eu confirmar ele vai impedir minha senha privilegiada eu vou copiar essa senha e ele vai dar a carga nesse pool de credenciais de forma automática então ele vai cadastrar todas as senhas ele está carregando e distribuir para quem é dono dessas credenciais então esse é um primeiro passo a outra coisa legal que uma ensina tem você cria as políticas de senha o que são políticas de senha hoje no meu no meu acesso do youtube a minha senha é o nome do meu cachorro com 2020 no final asterisco ou seja uma senha fraca então aqui eu consigo criar políticas de senha então eu tenho eu posso criar de forma individualizada uma política e ele vai gerar de forma automática e mandar nessa solução de borda no final depois das criações eu mostro para vocês ou você também da mesma forma pode baixar um template e fazer uma carga com várias políticas de credenciais com vários tamanhos com vários ciclos de validade só exemplificando eu criei uma política para quem tem acesso ao SAP e essa política a senha vai ter 30 caracteres usando tudo sem excluir nada o cronômetro de troca de senha o que é o cronômetro de troca de senha daqui 35 dias eu sou obrigado a trocar essa senha ele vai me alertar para eu fazer essa troca e se a gente tiver lógico uma integração com a solução a troca é automática eu vou mandar num nível ouro numa pasta finanças para ficar organizado e vou mandar para quem é do atributo financeiro então só quem estiver nesse atributo vai receber essas credenciais se tiver mil pessoas que acessam o sistema ele vai gerar mil senhas fortes diferentes e únicas criei também um exemplo para uma área de RH uma senha definitiva para aquela credencial temporária que eu criei na outra sessão para o Maiscina uma senha para um CRM e vou distribuir num atributo designer desculpa uma política para o mainframe a gente sabe que mainframe ainda é alguns são muito brucutu então ele não aceita 30 só aceita 12 então eu consigo criar uma particularidade para distribuir essa senha e que a troca porque é um mainframe geralmente geralmente tem dados de banco dados financeiros eu vou colocar a troca ao invés de 35 a cada 30 dias ele vai alertar essa troca outra coisa que o mainframe muitas versões de mainframe ainda não aceitam na senha é um caractere especial então eu consigo setar para que ele gere as senhas fortes sem utilizar um caractere especial e quando eu confirmar ele vai fazer tudo isso de uma forma transparente muito rápida e quem tiver direito acesso a essas políticas de senha vai receber uma senha extremamente forte eu já vou mostrar para vocês como é que eu faço toda essa distribuição aqui nessa parte de gestão de atributos ou trazendo o atributo do seu Active Directory aí vamos para a parte de usuário então aqui é toda a parte do cadastramento do usuário dentro da solução para que ele se logue numa ensina naquele client e comece a utilizá-lo então eu tenho uma configuração com Active Directory para a gente trazer de uma forma muito rápido todos os usuários para dentro fazendo a primeira carga aqui numa ensina e eu faço essa sincronização como citei anteriormente a cada um dia outra forma de eu carregar usuários e eu baixei um template para vocês entenderem na prática como funciona é através de um arquivo eu vou subir a minha solução aos poucos eu não vou trazer do AD eu quero subir pouco a pouco então eu criei um arquivo aqui esse arquivo tem 10 usuários e ele vai dar uma carga na minha base de usuários de forma muito rápida ele sempre para algumas ações ele sempre pede a senha privilegiada por uma questão de a pessoa não fazer nenhuma besteira então ele sempre valida o que você está fazendo e aí ele vai subir todos os usuários você nota aqui que ele subiu 10 usuários eu criei nomes aleatórios aqui para os usuários e já distribuiu cada um com seu atributo e está pronto para essas pessoas receberem as credenciais deles dentro deste agente que é onde ele vai consumir as credenciais outra parte que nós temos aqui é que você pode adicionar uma sincronização com filtro então você pode trazer do teu AD só determinadas informações então o departamento primeiro nome último nome país e-mail nome do usuário e aí quando eu botar para sincronizar ele todo dia vai ter um schedule que vai fazer essa essa validação mas sina também tem a parte tem uma parte aqui de quando a pessoa está de férias ele faz uma sincronização e acaba bloqueando essa pessoa esse recurso então deixa eu pegar um exemplo de uma pessoa bloqueada então essa o Rodrigo por exemplo é um cara que está desabilitado a pessoa está de licença médica está de férias até por uma questão de processo trabalhista a gente consegue sincronizar e dar um disable nesta pessoa no período que ela está ausente da empresa seja lá por qualquer motivo aqui existe uma parte de função essas funções são as funções que determinam o que a pessoa pode fazer nesse console de gestão e o que ela pode fazer no client então uma pessoa que é owner é o meu caso não que eu sou melhor que os outros mas é o meu caso eu consigo fazer tudo eu consigo criar senha excluir senha gerar uma senha nova dar permissão em cada usuário restaurar um backup olhar todo mundo aqui por exemplo eu vou pegar aqui um usuário o Morelli por exemplo eu consigo enxergar que ele tem 21 senhas fortes e 16 senhas fracas ou seja eu consigo falar Morelli o que está acontecendo por que você está com 16 senhas fracas então aqui você consegue começar a ter a visão de como está as credenciais dentro da sua organização eu por exemplo não tenho nenhuma todas as minhas senhas são fortes outro ponto importante todas as credenciais criadas no Maiscina possuem um backup automático ele sempre armazena os seis últimos backups e caso alguma pessoa esqueça aquelas perguntas secretas ou as combinações a geométrica o PIN você consegue resetar por aqui aqui é a parte de função então é aqui que a gente parametriza as funções para que distribua para cada colaborador o que ele vai poder fazer ou não a gente tem uma parte de perfil o perfil do usuário um centro de ajuda onde as pessoas podem tirar as dúvidas e além disso a gente tem um bot aqui dentro que você pode ir fazendo as suas perguntas e tirando também as dúvidas como cadastrar como excluir como alterar um perfil e por aí vai então com essa solução você volta a ter a gestão das credenciais na sua no poder da empresa outro ponto legal também que eu vou mostrar para vocês o nosso módulo que é totalmente ligado a parte de gestão de risco e compliance e LGPD então esse módulo ele seta todo o comportamento do usuário então tudo que o seu usuário está fazendo de acesso nas aplicações é logado aqui nesse módulo então ele vai detalhar o gerente logou o usuário acessou a senha tal ele copiou a senha o IP da máquina do usuário está aqui e para todas essas informações eu tenho filtros eu quero descobrir algum IP 177 alguma coisa logou no dia 13 está aqui esse IP logou era o Márcio Messa e o usuário dele é cadastrado com e-mail mas eu também tenho filtros por username e eu faço filtro por qualquer tipo de dado então todos os eventos estão aqui inclusive a gente consegue se vocês tem alguma solução de CIEM Splunk a gente consegue alimentar a base dessas soluções para vocês concatenar e cruzar de dados para auditoria o Márcio Menda também traz um benefício de exportar esses dados caso você tenha que apresentar para um auditor e faz alguns drill downs inclusive direto aqui do gráfico eu quero enxergar tudo que é crítico ele vai mostrar todos os análises críticos que foram alimentados aqui no Mycina então qualquer comportamento anômalo você vai conseguir identificar dentro do Mycina aí deixa eu mostrar a parte aqui do client para vocês verem como é que aquelas credenciais que eu criei como exemplo foram criadas então Mycina eu vou pegar esse exemplo aqui da senha definitiva do Mycina ele vai gerar senhas com essa robustez então até complementando aquela pessoa que perguntou de quanto em quanto tempo eu troco a minha credencial uma senha robusta dessa você pode aumentar o ciclo pelo menos para os 90 dias porque ela é muito robusta é difícil de um hacker quebrar uma senha dessa então uma senha de promoção olha eu fiz vários exemplos e aí algumas eu coloquei senhas mais simples que são senhas de primeiro acesso mas ele sempre vai gerar senhas extremamente robustas eu vou dar um exemplo também aqui de senhas que foram parar no nível prato e ouro aquela senha que eu criei para o serviço de um banco de dados ele criou uma senha com essa característica com essa robustez e distribuiu só para quem é dono dessa senha que é o mais importante e ele sempre vai distribuir de forma ordenada e aqui no nível ouro eu também criei algumas credenciais só para mostrar para vocês então tudo que eu fiz lá naquele console vem para aqui por exemplo uma credencial de um firewall hoje eu tenho uma senha fraca no firewall eu consigo gerar uma credencial dessa magnitude e conseguir fazer um processo de troca para que o email firewall de fato possa ter uma senha muito robusta muito difícil de ser quebrada então uma ensina vem agregar esse valor para qualquer tipo de credencial não existe limitação o Pacheco deu um exemplo de elementos de IoT que com 5G vai ser cada vez mais verdade você pode salvar aqui dentro senhas com essas complexidades e cada vez mais isso vai ser necessário porque cada vez mais nós teremos mais senha eu fiquei por dois meses à procura de alguma recolocação no final do ano de 2019 e só em sites de emprego eu tive que criar 50 senhas e aí eu vou falar para você eu não conheci ainda uma ensina eu criei uma senha diferente para cada site de emprego não era a mesma quebrou uma quebrou todas é crítico o site de emprego sim porque alguns sites de algumas empresas grandes que pedem até a tua reservista então se o cara invadir ele vai ter ele vai ter minha vida dentro daquela daquele site e todo como o Pacheco falou nosso dado cada vez mais está super valioso quando eu me deslogo da solução eu devolvo esse arquivo criptografado para a nuvem de forma segura mais uma vez repetindo o protocolo é o ASSH 256 é o protocolo usado pela NASA e esse meu app fica vazio ou seja se alguém quiser quebrar minha senha não vai conseguir e na arquitetura da MySina eu não tenho um banco de dados cada usuário tem o seu arquivo então o máximo que o cara vai conseguir quebrar é um arquivo isso se ele conseguir com essa criptografia eu acho que eu demonstrei toda a solução espero ter sido claro objetivo e não ter trazido muita confusão Andrei espero ter passado a mensagem da nossa solução muito bom eu gosto muito da solução obviamente porque ela tem as características de gerenciamento especialmente compartilhamento e principalmente o fato dela não estar integrada como o Zir comentou o modelo de integração ele também gera uma vulnerabilidade nós já estamos indo para o final da nossa live é eu queria não invadir desculpa não de forma alguma e eu gostaria de passar a palavra para vocês para cada um se despeça também faça as últimas considerações e agradecer a presença de todos então pode ser por ti também agora viu Gil Messa pode começar bom pessoal é assim o que a gente tentou passar aqui de forma muito rápida é que a gente cada vez mais tem que de fato se preocupar com segurança se preocupar com credencial e com nossos dados a justiça brasileira é morosa e aí quando quando você cair numa numa situação aí de clonagem para você provar que não foi você que fez não vai ser fácil então se preocupe com seus dados se preocupe com credenciais se preocupe com vazamento e para quem trabalha em empresa se preocupe em trazer essa gestão da senha para dentro da empresa muito obrigado boa noite espero em breve a gente fazer um novo bate-papo desse que para mim foi muito interessante Zili pode ser pode ser você na sequência aí por favor beleza estou achando estranho meu som mas acho que vocês estão ouvindo agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui buscando contribuir um pouco com essa importante missão de todos na questão da segurança das empresas cada vez mais a gente vê ataques lá no site do Andrei eu venho ajudando um pouco a contribuir com notícias de sempre que eu sei de alguma coisa eu solto para ele ele publica lá em breve a gente vai ter uma estatística bastante bacana e para a gente avaliar o quanto é essa frase de que o dado é o ouro do século 21 é um fato tem muitas empresas lucrando com isso de certa forma é normal a LGPD veio para organizar isso obrigando as empresas a se tornarem responsáveis por aquilo que elas não garantirem a segurança então nos próximos anos veremos cada vez mais o cybercrime tentando e algumas empresas se protegendo e a NPD puxando a orelha de outras que não conseguem se proteger por não dar atenção por outros motivos então eu quero agradecer aqui a todos agradecer ao Pacheco ao Messa ao Andrei e deixar um abraço e uma boa noite para todos um ótimo final de final de semana Obrigado aí viu obrigado mesmo Pacheco Bom foi sensacional muito bom é muito conteúdo na verdade duas horas a gente discutindo sobre uma camada uma partezinha de um tema tão importante então parabenizo o Márcio Messa e o Márcio Zilli os charás Márcios foi sensacional a participação de vocês espero que a gente tenha trazido pelo menos algum tipo de reflexão para vocês que estão vendo a gente para pensar de uma forma um pouquinho diferente de qual cuidados que a gente tem que ter eu sei que ficaram algumas perguntas no ar a gente fica à disposição de vocês sem ser clichê sem ser blogueiro mas sigam sigam a gente lá no LinkedIn principalmente que a nossa plataforma é a página da Siner lá sempre vai ter novidade o Andrei está sempre postando também informações relevantes com relação aí da parte de segurança de dados LGPD e tal e por lá que a gente tem divulgado aí essas atividades e também as tecnologias novas nossos novos parceiros como o MySina nesse caso e aí sucessivamente nós tentaremos dar uma sequência nesse tipo de conteúdo aí para enriquecer um pouquinho mais e para divulgar também um pouquinho de para onde que a Siner está indo e para qual para que patamar que a gente quer chegar em nível de serviços obrigado Andrei obrigado a todos uma boa noite obrigado aí Pacheco obrigado Messa Zili eu aproveito aqui já para estender o convite isso aqui vai ser a primeira de muitas que nós iremos fazer em conjunto com certeza haverão outros temas que nós traremos com tecnologia falando de segurança comportamento LGPD Zili aí em breve se prepara aí para a gente falar bastante de LGPD começa nós falaremos aí de Zipel Trust né com Pacheco também e assim por diante eu queria só fazer um parênteses o meu filho estava aqui do lado e falou pai não checa o meu e-mail não não sei porquê eu vou aqui e incrivelmente passou assim não checa o e-mail da escola o pessoal dele não ele é adolescente você já imagina muito bem eu estou à disposição coloquei os meus contatos aí o andrei.guedes arroba e-signer.com.br o radar é o e-signer.info e-signer.info é onde está o nosso radar inclusive que o Zili tem me ajudado lá a publicar a ideia para que a gente faça isso para quem não tem o histórico de vazamentos ou o impacto de segurança a gente tem tido essa preocupação para que as pessoas possam mensurar e falar não é brincadeira vaza mesmo então tem a quantidade até inclusive de alguns processos trabalhistas de vazamento de dados em milhões né impacto futuramente com a NPD funcionando que é a Agência Nacional de Proteção de Dados autoridade perdão não é a Agência de Autoridade Nacional de Proteção de Dados nós teremos também o radar da LGPD muito parecido com o radar que existe lá na Europa e aí o pessoal vai ter uma boa fonte de consumo então muito obrigado agradecer a todos que participaram e em breve nós nos veremos nas próximas lives aí no formato de webinar provavelmente o próximo será aí com o nosso parceiro o AppGate trazendo a solução que fará integração junto com outras plataformas inclusive com a Encena nessa solução de Zero Trust muito obrigado e até a próxima então vou pedir para a pessoa encerrar e aí e aí e aí e aí Obrigado.